E aí pessoal, tudo bem? Os vídeos de hoje aí, nós vamos estar mexendo nessa intruder 125 aqui. A cliente, ela trouxe aqui pra mim e a moda não está ligando na partida. A gente liga aqui, clica na partida, é só dar esse estalo aí. E não está acionando o motocicleta. Então eu vou dar uma olhada ali no arranque. Eu acredito que seja a escolha de São Luís que não está acionando o motor de arranque. Gostaria que vocês acompanhassem o serviço junto comigo, ok? Então aqui pessoal, pra, na intruder, pra tirar o motor de arranque é bem simples. Faz uso aqui de uma chave Phillips, ó. A gente vai retirar esse parafusinho aqui, certo? Ele é Phillips. Aí com o L8, tira esses dois parafusos aqui. Vamos lá. A gente tira aqui o cabo de força. E com o L8, a gente retira os dois parafusinhos aqui. Aí agora é só puxar o motor de arranque aqui, que ele sai. Aí, já está liberado aqui. Agora a gente vai abrindo aí pra ver como que está as escovas desse arranque. Então aqui agora, pessoal, eu vou abrir esse, o motor de arranque. É, são esses dois parafusos aqui, a chave 8. Então a gente abre esses dois parafusos aqui. Pra desmontar essa, esse motor de arranque. Então aqui agora, a gente tira aqui os dois parafusos. É só esse aqui que trava o motor de arranque. Agarrado aqui. Agora é só abrir. Você vai mexendo aqui o motor de arranque, que ele separa aqui das juntas aqui e abre. Aí aqui, ó. Viu aqui. É, vou tirar aqui essa, essa trava. Arrua ela. E vou puxar aqui o induzido. A ruína dela está solta aqui. E as escovas estão bem gastas. Olha só. Olha lá, as escovas praticamente acabaram. Olha lá, ó. Certo? Olha só. O quanto desgastadas estão aqui, ó. Certo? Já acabou bem mesmo. Ainda útil delas. Aí aqui agora, eu vou substituir. São quatro escovas, estão vendo? Uma, duas, três, quatro. Substitui elas. Dar uma limpeza nesse, nesse motor de arranque, que ele está todo poluído aí. E remontá-lo aí para ele voltar a funcionar normalmente. Pessoal, aí, ó. Detectei aqui que está bem ruim mesmo as escovas, ó. Eu virei aqui e o pó que saiu. Isso aí é desgaste da escova. Certo? Olha lá, ó. Estão bem gastas mesmo. Então, nem está saindo aqui do alojamento delas. Quando elas são novas, é até difícil de colocar isso aqui. Tem que ser com a ajuda mesmo para colocar essas escovas com o induzido aqui. E o induzido também, ó. Está enferrujado, está vendo? Deve ter entrado água nesse motor de arranque. Olha só. E como que está aqui a área de contato das escovas? Todo cebado, está vendo? E a camisa aí do Zinus, olha lá. Com certeza entrou água aí nesse motor de arranque. Certo? Então, eu vou dar uma limpada ali agora. Providenciar as escovas. E remontá-la. Então, aqui pessoal, eu já tirei aqui a parte de cima da escova. Ela é aqui, olha. Certo? Tem dois parafusos aqui. Um parafuso aqui. Outro parafuso aqui. Eu já retirei o parafuso. Aí sai a parte de cima aqui da escova de arranque. Então, isso aqui é a base dela. Aí fica aquela outra parte ali, olha lá. Aquela outra parte ali, olha. Ali naquele local ali, olha. Ela é soldada. Certo? Aqui na escova nova, vocês vão perceber aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Nessa situação aqui, olha. Nesse... Nesses dois grampinhos aqui, olha. Então, aí entra a chapinha ali. A gente coloca a chapinha aqui assim, igual eu estou colocando a chave de fenda aqui, olha. E soldo. Certo? Então, para eu tirar essa parte de baixo aqui, eu tenho que derreter aquela solda ali, olha. Então, eu estou usando aqui o ferro de solda, né. E vou derreter essa solda aqui para retirar essa parte de baixo da escova, ok? Então, eu vou ficar aqui derretendo essa solda aqui. Assim que eu terminar, eu mostro para vocês, olha. Aqui, agora, pessoal, olha. Já está tudo preparado aí, olha. Peguei uma lixa fininha, passei aqui no induzido, olha. Para ele... Estava todo enferrujado aqui, cheio de zinabe aqui. Né? Os... Os... A parte metálica aqui do induzido também, eu estava toda cheia de ferrugem. Né? Eu passei uma lixinha aqui, bem de levinho, para tirar as ferrugem. Dentro do induzido aqui mesmo, nos imãs. Tinha muita ferrugem aqui, olha lá, olha. Certo? Ainda tem um pouco lá ainda, está vendo? Olha lá, olha. Aí, eu tirei bastante ferrugem desse induzido aqui. Esse imã aqui, olha. Ele estava solto. Certo? Eu pus ele no lugar ali e passei a cola nele, olha lá. Para ele ficar firme no lugar ali. Ele devia estar soltando e agarrando o motor de arranque. Então, eu já preparei as peças aí para fazer a montagem aí. Vamos lá montar agora, né? Aí, olha. Eu limpei lá dentro do... Do... Da base do... Do motor de arranque. Ali onde que eu falei com vocês, onde que vai a... A chapinha ali, olha. Certo? Eu vou pegar esse... Essa parte aqui da escova, olha lá. Coloca ali, olha lá. Está vendo? Já está no lugar, olha. Agora é só... Mandar a solda aqui em cima, olha lá. Aí, agora a solda vai ali, olha lá. Certo? Aqui, olha. Aqui nesse local aqui, olha. Eu soldo que é esse pino aqui, certo? Que vai... Está entrando lá dentro do... Motor de arranque. E vai ter contato aqui com a... Com as escovas. Agora é só... Vou soldar aqui agora. E volto aí para... Mostrar para vocês aí como foi que ficou. Então, pronto aí, pessoal. Já coloquei aqui. Está vendo ali, olha lá. Soldei lá, olha. Soldei a... A base da escova lá. Certo? No pininho. Está soldado ali. Aí, agora... Eu vou colocar as escovas. Então, aqui, olha. Cada orifício desse aqui, olha. Vai uma escova. Está vendo? Dentro, olha lá. Tem um furo ali, olha lá. Então, cada uma tem uma. Olha lá, olha. Então, aqui, agora. O que eu vou fazer? Cada uma dessas escovas aqui. Vai uma mola. Uma mola aqui dentro. Certo? Então, vai uma mola aqui. Vai uma mola aqui. Vai uma mola aqui. E vai uma mola aqui. Certo? Então, são quatro molinhas. Deixa eu ver. Pegadas aqui para vocês verem. Então, aqui, olha. São quatro molinhas que vão aqui dentro. Então, aí tem que pressioná-las. Certo? Eu vou pedir a ajuda aqui de um... Do meu pai aqui. Então, a gente põe a mola aqui. Pressiona. Como que eu faço? Eu coloco a mola ali, olha lá. Eu ponho o imã lá dentro. Ou... Na escova lá. E pressiono ela lá. Olha lá como que ela está, olha. Aí eu peço para o meu pai. Vem cá. Segura aqui, olha. Assim. Aí eu coloco o induzido aqui. Certo? Eu coloco todas. Aí eu seguro duas. Meu pai segura duas. Assim que eu faço. E coloco o induzido aqui. Dentro aqui. Certo? Já coloquei aqui o induzido no lugar aqui. Esse é o arranque mais chato de montar, né? Porque tem que segurar as quatro escovas aqui com as molas pressionando aqui. Então, ele é bem chato mesmo. Então, nós demoramos aqui mais ou menos uns 15 minutos tentando colocar aqui esse induzido aqui. Certo? Então, ele já está no lugar aqui já. Agora eu vou vir com o imã. Certo? E na sequência aí eu coloco o... A tampa. Certo? Vou colocar o imã e a tampa. E volto para mostrar para vocês. Agora eu vou colocar o imã. Eu notei que... E vocês podem ter notado aí também que está com muita ferrugem aqui nesse... Nesse imã aqui. Certo? Na parte imantada aqui. Aí o que eu fiz? Eu vou passar um pouco... Eu passei um pouco de silicone aqui. Que é um pouquinho. Está vendo? Não é nada exagerado. Porque a borracha aqui de baixo aqui está bem gasta. E eu não consegui achar essa borracha aqui para comprar. Então, o que eu fiz? Eu passei um pouco de silicone aqui. Certo? Para grudar aqui embaixo aqui. Para fazer uma vedação aqui. Para não correr o risco aí de... De soltar. De entrar água. Então, vou colocar aqui agora o imã. E continua aí a montagem para vocês verem. Vamos lá então. E aqui ó. Eu enfio o dedo aqui dentro para segurar o induzido. Certo? E vou colocando o imã que ele vai fazendo força. Olha aí. Aí. Pronto. Agora é só encaixá-lo aqui. Na... Isso. Na parte de baixo aqui. Certo aí? Já está encaixado. Aí aqui agora. Eu coloco a arruela. E a travinha aqui que vai fazer o induzido girar aqui. Sem desgastar a tampa. Né? Essa arruela. Aqui ó. Ela entra uma parte dela aqui. Aqui ó. Na hora que for montada embaixo. Tomar cuidado para ela ficar assim. Nessa posição. Está vendo? Ela vai vir travar aqui. Ok? Já terminei aqui o... A montagem. Né? Passei um pouquinho de... De silicone também aqui na parte de cima. Certo? Para evitar mesmo que... Entre água aí nesse... Nesse motor de arranque. Ok? Aí. Está prontinho aí. Montado. Agora é só... Colocar ele de volta lá na motocicleta. Ok? Ah tá. Lembrando aqui ó. Quando for montar. Ela tem um... Um risquinho aqui ó. Está vendo? Esse risquinho aqui. Aqui ó. No... Na tampa. Não sei se vai dar para reparar aí no vídeo. Ela tem um relevozinho aqui ó. Um... Uma depressãozinho. Um... Tipo uma amassadinha aqui ó. Ele acompanha esse risquinho aqui. Certo? E o quadradinho aqui embaixo ó. Fica... Fica... Na mesma reta do... Do pino aqui ó. Certo? Onde que é parafusado aqui. O cabo positivo aqui. Ok? Só que agora... Eu vou introduzir aqui o... O... Motor de arranque. Fala. É bem fácil. É só... Colocar ele aqui no lugar. Certo? Aí você dá uma pancadinha aqui. Olha lá. Ele já entra. No lugar. Certo? Aí aqui. Esse é o parafuso aqui. Assim. Esse aqui. Esse outro aqui. Ok? E... Aqui em cima. O... Vou dar o cabo aqui. Para vocês verem. Aqui ó. O parafuso aqui. Aqui de cima lá. Ok? Só parafusar aqui. Certo? Aí já tá. No lugar aí o motor de arranque. Eu vou apertar aqui. Aí a gente vai ver se... Deu certo aí o nosso serviço. Então prontinho aí. Já acabei de instalar aí. O motor de arranque lá direitinho. Já tá no lugar lá. Então agora vamos ver aqui se... Deu certo né? O nosso serviço. Vamos ver a moto. E oi. Depois de ela. A moto tá funcionando. Perfeitamente. Agora eu vou dar uma regulada nesse caburado dela. Que ela não tá segurando nem. Mas o problema dela não está funcionando. Já tá arrumado aí. Ok? Aí agora eu vou dar uma coisa nesse caburado aí. Muito obrigado aí pessoal. Que tá se inscrevendo no canal. Né? Deixa seu like aí. E até a próxima. E aí? E aí? Obrigado.